E aí eu queria fazer um comentário inicial, porque alguns disseram, eu não sou foucaultiano, outros eu sou marxista, outros, provavelmente, alguns dos nossos colegas aqui se apresentaram, ou outros diriam, somos foucaultianos. Eu me lembro sempre do Foucault dizendo o seguinte, eu não sou marxista, eu não sou, não é que eu siga Freud, eu uso Marx, eu uso Freud. Eu gostaria de saber quem hoje consegue pensar alguma coisa sem usar Foucault. Eu, de repente, fiquei pensando, além dos cursos que eu tive que dar, mas tudo que eu discuto sobre meio ambiente, tem a ver com Foucault. Qualquer um assistente social, de serviço social, tem que discutir Foucault, qualquer médico tem que discutir Foucault, qualquer biólogo tem que discutir Foucault, qualquer literato, qualquer artista. Ou seja, achar que hoje não cabe Foucault é, no mínimo, estar no século XVIII, antes dele ter surgido. É completamente absurdo, é ignorar o que é hoje a cultura humana. Foucault é o bícuo, ele está presente em todas as reflexões. Aplausos. Aplausos. Obrigado.